Música 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 Cada homem diz o que pensa, que só aprende a infância Mas nunca esqueço, era a gente A cidade se rompou e ele quer os nossos pés Tão fortes vidas sociais Vamos! A sua voz mais sentida, ela vai cantar sim E se mexeram, nem é grosso Nem me bate a passarinha, a gira do mundo é novo Eu mestre da linha, sou cara, casca de touro Aleluia Alessandra, tenta mais um resto pra essa moçada aí, ó Alessandra, tenta mais um resto pra essa moçada aí, ó O rei o grande vai na toro, quatro patas de cavalo Que não viveu nesse tempo, vive esse tempo aguentado E eu canto porque me agradeço, neste meu time de calor O rei o grande vai na toro, quatro patas de cavalo E eu não vou na toro, quatro patas de cavalo — Se mexeram, não vou na toro, quatro patas de cavalo — Se mexeram, não vou na toro, quatro patas de cavalo Tchau, tchau.